Vamos embora. Dengasse, ele está preocupadíssimo, achar que a gente vai fazer perguntas horríveis. E vai, são péssimos. Dengasse, como é que a tua mãe te chama para a mesa? Chama-me já para a mesa. Não é? Ô Dengasse! Não, 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 a minha mãe fica muito chateada com esse nome de Dengasse. Toda a gente me chama Dengasse. E ela é aquela mãe clássica que obviamente disse, pá, mas eu escolhi um nome para ti, agora toda a gente chama Dengasse. Pode descrever. E que nome é que ela escolheu? O que é o Brasil? Luís. Muito bem. Ó Luís. Ó Luís. Sim. Dengasse, que duas palavras é que já não é fixe rimar em 2017? Sei lá, coração com João. Eu, por acaso, eu não gosto nada de usar a palavra coração em rimas. Faz-me um bocado de confusão. Que rima com coração, confusão? Não gosto mesmo de dizer coração. Muito bem. Dengasse, o que é que é mais difícil no facto de seres um rapper de Cascais? Nada. Acho não nada difícil e hoje em dia acho que é um grande orgulho porque temos muitos rappers em Cascais e muitos bons rappers em Cascais. Atualmente, os rappers que têm mais, se calhar, mais reconhecimento são da nossa linha e por isso é um orgulho muito grande ser um rapper de Cascais. Os rappers em Cascais tratam-se por você? Não, 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 não. Duvido muito. Bom. Eu acho que isso contou como uma pergunta. A pergunta que Portugal quer saber, Dengasse, é usas boxers ou slips? Uso boxers para dormir e os slips para andar aqui. A pertinência dos 5 para a meia-noite, aqui e agora. Ora bem, Dengasse, tu com os hambúrgues, o Agir com a Ana Moura, o Mastic Soul com a Marisa, a Carminho com tanta gente. Ora bem, com quem é que tu vês a Cuca Rosetta num dueto? Com o Sam Daquid, com o Peruca ou com o Valette? Acho que ficava muito bem servida com todos, mas acho que eu pessoalmente gostava muito de ouvir com o Valette porque há muito tempo que já não temos uma música nova do Valette e acho que era uma cena difícil. Muito bem, muito bom. Dengasse, a tua contagem amorosa está entre 1 a 3, 3 a 5 ou 5 a 250? Como assim a minha contagem amorosa? Namoradas, meu. Ah, qual é que é o número? De 1 a 3, de 3 a 5 ou de 5 a 250? Na realidade, pai, de 1 a 3, como sou rapper, era mais fixe responder ao último. Portanto, é de 5 a 250. Muito bom. Que é para manter a cena. Olha, Dengasse, para acabarem fofinho, completa esta frase. Sem a minha mulher e a minha filha, eu... Eu não era a pessoa que sou hoje em dia. Ai, que bonito. Foi a pessoa no ar ao tempo. Estás a ver? Foi na boa. Foi na boa. Espera aí. Tchau.